Pessoal, eu entrei agora com um projeto de lei na Câmara Federal para dividir renda, taxar os ricos. É o contrário da reforma da Previdência do Bolsonaro. A reforma do Bolsonaro, todo mundo sabe, ela vai mais uma vez penalizar os pobres. Por quê? Ela aumenta o tempo de trabalho e diminui aquilo que ele vai receber da aposentadoria. Alguns nem se aposentar vão conseguir. Pois bem, nós queremos arrumar recursos para educação, saúde, segurança pública, mas através da taxação dos ricos. O projeto que eu apresento é uma taxação de 15% sobre a renda de quem recebe dividendos e lucros. Você sabia que esse pessoal não paga imposto de renda no Brasil? Todo cidadão paga, mas esses milionários ou bilionários não pagam, porque vem o que é lucro e dividendo da empresa, eles absorvem como se não fosse renda e, portanto, não pagam como imposto. Nós vamos taxar isso, 15%. Pessoal, isso dá, por ano, em torno de 50 bilhões a mais nos cofres públicos. 500 bilhões em apenas 10 anos. Agora, esse maluco desse Paulo Guedes, neoliberal, que está querendo tirar dos pobres, diz que quer em 10 anos arrumar um trilhão às custas dos pobres. É fácil você fazer isso sem penalizar aqueles que mais precisam. Basta dividir renda. Essa proposta faz isso. Se nós somarmos 500 bilhões em 10 anos, só com esse projeto de lei que eu estou apresentando, espero que ele seja aprovado, e mais algumas ações em que a gente divida a renda no Brasil, nós vamos conseguir melhorar muito o nosso país. Então, não é verdade que a gente precise de fazer agora a reforma da Previdência. Bem porque a Previdência não é deficitária. O que nós temos é seguridade social. Significa que os recursos vão também para os pequenos municípios. Ele faz a roda da economia girar. O que não pode fazer é enxugar o dinheiro do pobre, que significa enxugar os recursos do Brasil, para ficar na mão de banqueiros e o Brasil não girar a economia, que é o que está acontecendo. Resultado? Desemprego e recessão econômica. Então, existe a alternativa. E a alternativa é fazer divisão de renda no Brasil. Vamos taxar os ricos. 15%, não é muito não, 15% sobre aquilo que a pessoa recebe de dividendo ou de lucro de grandes empresas. Nós estamos retirando aí as empresas do simples, que são as micros e pequenas empresas. Essas ficam isentas.